Fala galera, aqui é o Vayne, estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje a gente vai conferir tudo sobre o novo personagem Orion, a habilidade dele, como que funciona, combinações que você pode fazer com a habilidade dele, tudo aqui nesse vídeo, mas lembrando pra você deixar o seu like se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo. Primeiro a gente vai tá vendo a habilidade do personagem Orion, só pra gente ler e entender um pouco a habilidade aqui, é a Onda Escarlate, substitui a energia por 300 de energia escarlate, consome 150 de energia escarlate para ativar a proteção contra dano, não é possível atacar ou causar dano a oponentes. Também serão reduzidas 15 de vida por segundo de todos os oponentes dentro de 5 metros, dura 3 segundos e o tempo de recarga é 3 segundos. E aí quando você ativa a habilidade você vai precisar usar esse EP, entendeu? Então você precisa subir seu EP pra você poder usar a habilidade, vocês viram que o tempo de recarga é rápido, mas se você não tiver EP não vai funcionar, então é por isso que você sempre tem que ter EP, alguma outra habilidade que te arranja EP e aí você vai conseguir ativar a habilidade mais vezes. Vai ter vários testes aí galera, então vocês estão vendo que ele se transforma aí na Onda Escarlate, né, e suga o HP dos seus inimigos e sim, eles perdem vida e você ganha vida, então a vida que você tirar deles você vai receber pra você, isso que é muito legal. E olha, ele é assim contra qualquer coisa galera, toda vez que você ativa essa habilidade em qualquer lugar, ele vai, essa Onda Escarlate vai te proteger sim, tá vendo? Qualquer coisa que você fizer, uma granada, tudo galera, tudo vai tá te defendendo essa Onda Escarlate, né ó, também a Mina. E pelo que eu vi galera, você pode tá utilizando essa habilidade diversas vezes, porque tem um jeito certo aí galera, se você tiver usando a habilidade do Miguel, que o Miguel basicamente ele consegue 200 de EP a cada inimigo que você derruba, e aí você utilizando essa habilidade do Miguel mais a do Orion, toda vez que você tiver eliminado, derrubado no caso um inimigo, vai voltar o seu EP galera, e você pode usar a habilidade do Orion novamente, então você pode usar a habilidade do Orion infinitamente, ó, tá vendo? Derrubou, conseguiu EP, tá vendo galera? Aí já pode usar novamente a habilidade, e aí se derrubar novamente, vai conseguir EP novamente, e assim vai galera, EP infinitamente, e usar a habilidade do Orion infinitamente também, né? Mas é claro, você sempre tem que tá derrubando um inimigo pra poder usar a habilidade do Orion, então você ativa, derruba, depois ativa de novo, derruba de novo, e assim vai. Então vocês já viram que a habilidade do Miguel é essencial de tá utilizando com o Orion, de preferência outras habilidades que te dão EP também, e aí você sempre vai tá disponível a habilidade dele. E aí galera, agora tem outros testes aí, acho que são 14 testes, vou tá deixando aí pra vocês os créditos do vídeo, tá? Então pra vocês verem, dá pra sugar o HP de vários inimigos, né? E aí te defende contra atropelamento dos carros, é claro, utilizando no momento certo, né? Ó, quantos inimigos tiver aí na sua frente, você vai lá e consegue o HP deles, galera, suga tudo o HP dos inimigos. Esse teste aí mostra que você não pode dar dano, tá vendo galera? Não tem jeito, você não consegue dar dano nos inimigos quando ele estiver ativando a habilidade do Orion. A única coisa que você tem que fazer é esperar a habilidade acabar, né? Que ela dura 3 segundos, é tipo um escudo do CR7, né? Só que nem ele pode te atirar, que tá usando a habilidade, nem você pode atirar. Um airdrop caiu em cima e defendeu com a habilidade do Orion. Agora, se os dois ativarem a habilidade ao mesmo tempo, ninguém vai receber dano, nem sugar, HP de ninguém, porque os dois estão defendidos, né? Fora da zona segura também, galera, você pode ativar a habilidade que não vai dar dano nenhum em você, né? Você pode andar também, tá? Com a habilidade do Orion, não precisa só ficar parado, dá pra andar também, ó. Na água, pra vocês verem. Ele tá andando normalmente, usando a habilidade do Orion. É, o que mais que a gente tem é a cair de lugares altos, ó. Se você cair de lugares altos, ativa a habilidade do Orion, que aí você vai tá seguro, né? Não vai sofrer nenhum dano. Explosões de carros, então, basicamente, essa habilidade, ela te defende de tudo, né? Tem algumas outras que vocês já até viram, né? Da granada, também da mina, né? Então, esses daí vocês também já sabem que defende. Bom, agora vocês já conhecem a habilidade dele. Ele não é difícil de entender, né? A habilidade dele é até fácil, né? Porque é uma habilidade ativa. As habilidades ativas sempre são até mais fáceis, assim, de entender. E aí, agora eu vou tá mostrando pra vocês combinações de habilidade que você pode fazer com o Orion. Foram feitas pela Garena essas combinações. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Aqui no próprio evento do Orion, a gente já pode visualizar aí sobre a história dele e tudo mais. Mas, lá dentro, tem sobre habilidade e também sobre algumas combinações que você pode fazer. Ó, eu vou tá mostrando as combinações aí pra vocês. Temos a combinação de habilidade 1, que é o contra-ataque. Ó, você pode tá combinando com o Orion, J, Diana, o Miguel, né? Como eu falei pra vocês, não pode faltar. Aumente a mobilidade no campo de batalha e derrote seus oponentes 1 a 1. Bem interessante aí a combinação dessa habilidade. E aí também temos a combinação de habilidade 2. Combate de contato. Aí você vai tá utilizando o Orion, o Miguel, o J. Bibis e também o Ford. Só habilidades aí que você consegue recuperar EP e HP, né? Ganha energia e vida para ter combates de contato mais eficazes. Então, ó, aí é pra você ficar com EP infinito mesmo. Não infinito, né? Mas, pra você conseguir sempre HP, EP, pra ir na frente, pra ruxar nos inimigos utilizando o Orion. Aí, nessas combinações de habilidade, não tem nenhuma assim. Colocando um pet, alguma coisa assim. Então, ó, acho que um dos pets que é bom pra você colocar é o Mandakaru, né? Aquele pet, ele, se você ficar parado, você ganha 100 de EP, né? Então, aí ó, já mais um pet pra você ficar conseguindo EP. Tem outros aí também que você consegue EP. E comenta aí qual combinação de habilidade que você acha que vai combinar aí com o Orion. Deixa nos comentários que eu quero saber. E também do que você achou da habilidade do Orion. Se ela é fraca, se ela é forte. Assim, ao meu ver, ela parece ser até forte, né? Porque no servidor avançado, tipo, não... O tempo de carregamento era, tipo, uns 20 ou 30 segundos. Agora é só 3 segundos, então você pode usar sempre. Mas, eu acho que isso não vai deixar a habilidade impossível de combater. Eu acho que até vai ser fácil acostumar com essa habilidade. E aí não vai, tipo, quebrar o jogo nem nada. Mas, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, ó, já vai deixando o seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. São vídeos todos os dias. Inclusive, nos próximos vídeos, eu acredito que vai ter mais novidades da atualização. Então, como eu falei, não esquece de ativar, hein? Porque vai ter bastante coisa top. E agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.